Você já ouviu falar em voto branco e voto nulo? Vem comigo que eu te explico o que é. No Brasil, o voto é obrigatório. Porém, o cidadão não é obrigado a escolher entre um ou outro candidato para votar. Por isso, há a possibilidade de votar em branco ou nulo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, para votar em branco, o cidadão precisa digitar a tecla branco na urna e confirmar. Já para anular o voto, ele precisa digitar o número inexistente dentre aqueles disponíveis entre os candidatos e confirmar. Na prática, não há muita diferença entre eles, já que ambos não influenciam no resultado final da eleição. Há também aquelas pessoas que se abstêm de votar, ou seja, não comparecem ao local de votação no dia da eleição. Caso isso aconteça, é necessário que a pessoa justifique sua ausência. Se isso não for feito, ela fica irregular perante a justiça eleitoral. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, 30 milhões de pessoas deixaram de votar, o que representa uma abstenção de 20%. Ainda segundo o TSE, neste ano de 2022, 156 milhões de pessoas estão aptas a votar. Se você quer anular o seu voto porque acha que nenhum candidato te representa, pesquisa mais um pouco. Conversa com seus amigos sobre a intenção de voto deles, acompanhe os candidatos nas redes sociais, acompanhe também os debates nas rádios e na TV, analise as propostas de cada candidato e exerça seu voto de forma consciente. Até a próxima!